Matiz Taibol no Chicago Bulls e craque europeu vai vir para a NBA. Isso e muito mais no mercado da NBA de hoje. Fala galera, beleza? Luiz Fernando na área trazendo mais um vídeo. Já vou te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo. E bichão, se inscreve, se inscreve no canal que é muito importante para você não perder nenhum vídeo novo. Tá bom? Galera, vamos aqui passar por tudo que rolou no mercado da NBA. Tudo que tem sido especulado e tudo que tem sido cravado dentro do mercado da maior league de basquete do mundo. Antes, vai aí um recadinho muito rápido para você que não quer perder nenhum jogo dos playoffs. Escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o UOL. Onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Cara, lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a 7 dias gratuitos para testar a plataforma. E depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Bom, quero começar trazendo a informação de Kyle Newbeck, do Philly Voice, sobre Matisse Teibel. O jogador que era considerado uma peça intocável no time do Philadelphia, sendo em Sixers, aparentemente não é mais tão intocável assim. Porque segundo o jornalista, o Philadelphia está disposto a trocar Matisse Teibel pela proposta certa, cara. E ao mesmo tempo, Sean Devney, do site Heavy, que tem uma credibilidade muito grande dentro dos portais de notícias da NBA, soltou que o Chicago Bulls está monitorando de perto a situação de Matisse Teibel, que é um dos melhores defensores da NBA atual, teve uma temporada defensiva impressionante. E caso o Philadelphia bote ele no mercado, o Chicago Bulls deve ser o primeiro time a fazer uma oferta. E segundo informações, o Philadelphia está sim disposto a trocá-lo. E ó, quem pode receber um contrato novo nessa off-season é DeAndre Hunter, do Atlanta Hawks, cara. Chris Kritschner, do The Athletic, soltou que o Atlanta Hawks está em conversas com o Ala para dar para ele um contrato de 12 a 15 milhões de dólares por temporada, cara. Segundo informações, o Hawks não quer correr o risco de perder DeAndre Hunter, que teve uma boa temporada, cara. Foram 53 jogos, tendo média de 13,4 pontos e 3,3 rebotes por noite, cara. Então o Hawks não quer perder o DeAndre Hunter e já está preparando um novo contrato para o jovem Ala. É um bom jogador, mas eu não sei se vale 15 milhões de dólares por temporada. Mas, para não correr o risco de perder, né, vai ter que pagar essa grana para ele. Ó, e outro jogador que está sendo colocado como prioridade em renovação é Pat Conanton, do Milwaukee Bucks, cara. A Bob Marks soltou que o Milwaukee tem o Pat Conanton muito bem quisto e quer renovar com ele de qualquer forma, cara. O jogador tem uma cláusula de renovação automática de 5,7 milhões de dólares para a próxima temporada, mas, aparentemente, ele não vai exercê-la para conseguir um novo contrato. E, segundo o Bob Marks, esse novo contrato deve gerar em torno de 8 a 10 milhões de dólares anuais. É uma grana alta, mas o Conanton, de 29 anos, se tornou uma peça de confiança do Mike Budenhauser. Então, para manter ele ali, para manter o time funcionando da mesma forma, a equipe do Bucks deve desembolsar essa grana para manter Pat Conanton. E, galera, podemos ter mais uma fera europeia na NBA, cara. Segundo o site Eurohoops, Vassil Mitit, que tem sido o melhor jogador europeu nos últimos dois anos, pode levar os seus talentos para a NBA e para o Oklahoma City Thunder, que tem os direitos do jogador, cara. E esse momento pode ser perfeito para ele, tá, cara? O Mitit, ele acabou de liderar o Anadolu Efes ao bicampeonato continental de clubes e, além disso, foi eleito o MVP do Final Four pela segunda vez, perdão, já é a segunda vez que ele é eleito o MVP. Ele é disparado o melhor jogador em atividade na Europa, né? Ele ainda é jovem, né, cara? Tem 28 anos, está no seu auge. Então, o momento seria fantástico, cara. E um engraçado é o seguinte, né, cara? No seu contrato com o seu time, né, com o Anadolu Efes, tem ali uma cláusula de que, caso ele queira ir para a NBA, ele pode ir a qualquer momento. Então, muito provavelmente, o Mitit deve pintar no Oklahoma City Thunder para a próxima temporada. O jogador teve médias de 18,2 pontos, 2,7 rebotes e 5 assistências em 53 jogos disputados na última temporada europeia. Jogador muito bom, vale a pena você conferir. E eu estou acompanhando ele de perto porque ele pode pintar no meu time. Então, craque europeu, Mitit, deve estar na NBA na próxima temporada. E, ó, mais duas informações bem rápidas aqui para a gente fechar. O Cody Martin, do Charlotte Hornets, está atraindo a atenção do Portland Trail Blazers. Segundo Ian Begley, o Blazers deve tentar uma contratação do Cody Martin. E Yuta Watanabe, jogador do Toronto Raptors, está muito perto de renovar o seu contrato com a franquia do Canadá. E, bom, galera, essas foram as principais notícias do mercado da NBA. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, que é importante. Comenta a sua opinião e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Agradeço a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço e fica ligado para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Abração e tchau, tchau, turma.